E aí, fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo rápido, um vídeo informativo dessa vez, meus velhos. Muitos de vocês me perguntaram, Linker, qual jogador eu posso tirar na oferta de troca lá, se eu escolher fazer aqui então o Icon, né? Se eu conseguir pegar os 14 jogadores aqui e conseguir pegar esse pacote de Icon Mid, de ídolo médio. Eu vou mostrar pra vocês então quais são os jogadores que você vai conseguir tirar, se você escolher esse pacote aqui, rapaziada. Rapaziada, esses aqui então são os Icons Middle, né? Os ídolos médios que você vai poder tirar lá naquele garantia de Icon Mid, se você por acaso conseguir juntar os 14 jogadores de oferta de troca. Então já tem aí 7 jogadores, um deles já expirou, você não consegue mais pegar, mas os outros você ainda consegue, então ainda tem 6. Pra quem já deixou passar um, infelizmente já rodou aqui nos Icons, né? Então a gente tem aqui Ronaldo, que custa 3 milhões e 160, só que aqui é inegociável, tá? Mas você tem chance de tirar um Ronaldo, um Gutt, um Pelé, tá organizado aqui por valor. Você tem chance de tirar um Eusebio, um Ronaldinho, um Patrick, Vieira, né? Olha só que pronúncia perfeita. Vocês podem tirar um Johan Cruyff aí também, que é muito bom. Tem chance de tirar um Maradona, o Matthaus. O Matthaus é muito bom, rapaziada. O Matthaus é excelente volante, tá? Vocês podem tirar aí um Maldini, um Balak, um Butraguenho, um Thierry Henry, tem aí o George Besh, o Sócrates, o Petit, Alessandro Del Piero, tem o Vanister Roy, Vanister Roy não, né? Tem o Van der Sar, na verdade, tem o Seedorf, o Blanc, todos eles, overall muito bom, rapaziada. Fico, Stoichkov, Rivaldo, Ferdinand, Roberto Carlos, tem o Zayli, Steven Gerrard, Sol Campbell, Peter Schmeichel, Genaro Catuzzo. Na segunda página aqui tem os mais Barrelinha, né? Que é os que provavelmente a gente vai tirar, rapaziada. A gente tem aqui Puyol, Barese, tem Roberto Baggio, tem Nedved, tem o Nakata, Nesta, Van Basten, o Luiz ali, Anderson Luiz, o Deco, né? O Anderson Luiz, olha o nome do cara, o Deco aqui, então, overall é 87. Tem o Raikar, tem o Giggs, tem o Yashin, tem o Bergkamp, Lehmann, Keane, e vocês vão ver nos overais aí, tá aparecendo do lado. Vou dar um zoom bem em fudidão aí, pra que vocês consigam ver todos. Tem Carnavaro, tem Blanc, tem aí Raul Gonzalez, na verdade, né? Tem aí o Rui Costa, tem Verón, tem Hierro, Close, Trezeguet, Luiz Hernandes, Rad, Moore, Laudrop, Lichmannen, Skulls, tem Inzag, Overmus, Klaivert, e mais um restante aqui, ó. Tem Larson, Scherer, Pires, Owen, Vanisteroy, Linker, tem Shevchenko, Zanetti, Ococha, Vieri, tem também Crespo, Lampard, Zola e Omaquilele, que são os mais em conta, então. Então, de toda forma, você vai conseguir tirar um cara aí, que pelo menos o valor de mercado dele é 300k, mas lembrando que você não pode vender, tá rapaziada? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, se por acaso vocês quiserem ver esses jogadores aqui um por um, é só você vir aqui no futebol e colocar icon mid, tá? E é bem tranquilo de estar se olhando aqui, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, então, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, tamo junto, é nóis, e eu fui. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, tchau, 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 tchau.